Um dia depois de ser indiciado por abuso de confiança e fraude, o ministro israelense das Relações Exteriores, Avigdor Lieberman, anunciou nesta sexta-feira sua renúncia. Ele ainda deixou outro cargo que ocupava, o de vice-primeiro-ministro. Lieberman é líder do partido ultranacionalista Israel Beitron. A legenda tem uma aliança com o Likud, partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A decisão de sair do governo pôs fim à polêmica que inclui acusações bombásticas de fraude, lavagem de dinheiro e coerção de testemunha. Lieberman sempre alegou inocência de todas as acusações. A demissão acontece há cinco semanas das eleições legislativas em Israel.